Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje eu quero compartilhar as minhas fragrâncias de luxo, de nicho, que eu adquiri aqui de novos na coleção. Meu povo, fiquem até o final porque tá valendo a pena. Eu comprei perfumes de nicho, caríssimos, mas não paguei caro. Por isso que você tem que ficar até o final. E o mais interessante é que as fragrâncias estão raras de serem encontradas aqui no Brasil. E é por isso que o vídeo de hoje tá tão massa. É por isso que ele está imperdível. Olha só, gente, o que eu adquiri. Prestem bem atenção. Alguns eu já tinha aqui na minha coleção, né? E outros eu peguei pra poder completar. Porque a pessoa aqui, ela não ia dispensar essa oportunidade. Olha só, gente, eu comprei uma coleção dessa marca maravilhosa. Eccentric Molecules. Ô, gente, sério mesmo. Eu comprei vários. Eu comprei o número 5. Eu comprei o menos 3. Eu vou explicar pra vocês como que funciona o cheiro de cada uma dessas fragrâncias, tá bom? Porque pra quem não sabe, toda a coleção Eccentric Molecules, ela é trabalhada na forma sintetizada. São perfumes sintetizados de nicho, tá? Então, esses aqui eu comprei. Adquiri também, gente, essa paixão aqui. Que é o mais, tá bom? É o mais mandarina. Não cabe tudo numa mão só. Não cabe, não cabe. Adquiri também o 5. Adquiri também o menos 4. Adquiri também o de íris. Espefile é muita coisa. Nossa, é muita coisa. E saiu um preço espetacular. E o que eu já tinha na minha coleção, deixa eu mostrar pra vocês. É esse daqui, Fantasy, tá bom? É uma série especial. E eu também já tinha na minha coleção o Molecule na versão 1. Esse daqui é do frasco Petititinho. Gente, essas duas fragrâncias aqui, eu comprei no site da época. Hoje não se tem mais, não se encontra lá mais pra poder vender. Mas, eu já adianto a vocês. No frasquinho de 30ml, eu paguei R$256, ok? Eu paguei isso mesmo. Bem caro, né? Fê, tá muito caro pra 30ml, filha. Pois bem. É por isso que eu venho contar pra vocês que tudo isso eu adquiri num preço especial lá no site. emperfumes.com.br Chegaram, meu povo. Chegaram esses perfumes lá no site. E tudo que é bom, esgota rapidamente. Sendo assim, corram até o site e façam suas comprinhas. Porque isso aqui que eu vou mostrar, vai esgotar. Aliás, quase já não tem mais, tá bom? Vamos lá. Deixa eu falar sobre cada uma dessas fragrâncias sintetizadas pra vocês. Primeiramente, é importantíssimo dizer que a marca trabalha com duas moléculas específicas. A primeira, né? O primeiro que foi lançado foi o Iso e Super. Fê, o que é isso, filha? Eu já conto pra vocês. E a segunda molécula, gente, é o Ambroxan. Ah, vamos lá que eu vou explicar pra vocês como é o cheiro sintetizado do Iso e Super. Eu tenho aqui comigo duas fragrâncias que eu adquiri. Número 5. Estão vendo? Olha, número 5. A linha Excentric, tá bom? Número 5. E a linha Molecules, número 5. Fê, é a mesma numeração, filha. Vai trazer o mesmo cheiro? Não, não vai trazer o mesmo cheiro. A coleção M é trabalhada com a molécula Iso e Super. Entenderam? E esse cheirinho é como se você estivesse sentindo aquele leve cheiro gostoso, mais harmonioso, mais equilibrado, daquela madeira sequinha que vem do cedro. Isso se trata da matéria-prima sintetizada Iso e Super, tá? É bem gostoso. Bora lá sentir essa fragrância. Essa é a apresentação. Tá bom, gente? Gente, vem nesta caixinha aqui, você vai adquirir do mesmo jeitinho que chegou pra mim, ok? E esse daqui é o Molecules, na versão 5. O cheiro, Fê, como é? Conta pra gente, filha. Vai lá, sente daí que eu sinto daqui. Sente, sente juntinho comigo. Vai, vai. Gente, ele traz um cheiro completamente amadeirado, aromático. E é compartilhável, Fê? Claro que é compartilhável, tá bom? Essa fragrância me traz na memória olfativa algo que eu amo sentir. E eu já conto pra vocês, meu povo. Essa linha aqui, o M, o Molecules 5, traz cheirinho de terra molhada. Sabe quando tá chovendo e bate na terra, aquele cheirinho gostoso vai subindo? Cheirinho de terra molhada traz esse cheiro real pra minha vida. Olha que gostoso! É zero açúcar, tá bom? Então, ele traz um cheiro aromático, amadeirado, almiscarado e levemente polvoroso. Levemente empoado. Fê, e a fixação dessa marca é legal? É massa. Fixa na minha pele pra mais de 6 horas e exala cerca de 1 hora de boa, gente. É muito bom, é muito bom de verdade. Então, já expliquei pra vocês sobre a fragrância 5. Agora eu vou explicar pra vocês sobre a fragrância, cadê? A 5 também, porém, da linha excêntrica. Desta linha aqui, que é trabalhada com a molécula do Ambroxan. Ambrox ou Ambroxan. E pra quem não sabe, gente, é o famoso Ambar Gris, que vem da baleia cachalote. É isso mesmo! Eita, Fê, que essa matéria-prima já foi proibida há anos e anos e anos e anos, é mesmo? Já sim! Por isso mesmo ela é sintetizada. Vamos lá! Vamos sentir. Esse perfume aqui, da linha excêntrica, tá? Que é trabalhado com Ambrox. Que traz aquele cheiro de Ambar Cinzento. Ambar Gris, tá? Vamos sentir esta fragrância que eu passo pra vocês. O cheirinho. Este é o frasco. Ok? Olha que lindo! Que luxo! Que riqueza! Vai lá, filha! Sente daí que eu sinto daqui. Vamos ser mais rápidos, né? Porque tem muito perfume. Nossa! Que delícia! Que fragrância que traz frescor e conforto ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, esse número 5 aqui é completamente diferente deste número 5 aqui. Tá certo? A linha excêntrica. Este aqui da linha excêntrica. Ele traz um cheiro verde, aromático e amadeirado ao mesmo tempo. E aquele toque clean, aquele toque limpo de fundo que é bem gostoso, tá? Bem gostoso mesmo. Fê, qual você gosta mais? Do cheirinho de terra molhada ou esse aromático aí? Não tem condições, gente. Eu não consigo escolher uma fragrância porque são diferenciadas. Traz cheirinhos opostos. E o especial dessas fragrâncias, dessa marca aqui, é fazer Lerim. Fê, o que é fazer Lerim, filha? Elas foram criadas com esse conceito, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o Lerim aqui? Vamos ver como é que fica? Vamos passar primeiro o número 5. Qualquer uma das fragrâncias de excêntric moleque, tá bom? Vai lá. Passa daí do outro ladinho junto comigo. Passou? 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 Borrifou o número 5? M. Agora eu vou borrifar o número 5? É por cima do outro que é mais amadeirado. Um cheirinho de poeira. Um cheirinho poeiril. Ó que coisa gostosa que fica, gente. É muito bom. Então, você pode fazer várias combinações. Todas essas fragrâncias aqui foram feitas para poder fazer combinações diferenciadas. E por serem perfumes sintetizados, é bom lembrar que cada pele reage de modo, né, diferente. É isso mesmo. Na minha pele, eu sinto uma fragrância, um cheiro que exala diferente da pele do meu marido. Sendo assim, eu não posso passar aquela exatidão de como irá ficar na sua pele, tá? Se vai puxar mais para o aromático ou mais para o amadeirado. Esse daqui, da linha Essentic, o 5 Essentic, puxa mais para o cítrico aromático. Não puxa para o amadeirado. Já esse daqui, da linha M, ele já puxa um pouquinho mais para o amadeirado. Então, tá aí. Temos mais esse diferencial da marca Essentic Molecules. Bora lá abrir o M3, né? O M menos 3. O Molecules número 3. Vamos sentir. Deixa eu passar agora no outro braço. Cartucho de fundo, tá bom, gente? Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Vai, vamos passar nesse braço aqui, porque o outro eu já fiz o lerem. Esse daqui já me traz um cheiro também completamente diferente. Eu sinto especiarias com lado amadeirado. E junto a isso, gente, vem o acorde do limão. Sério mesmo. É bem diferente de tudo que existe no mundo da perfumaria. Ele fica gostoso na minha pele. E o destaque vai para as madeiras. Esse lado que vem do gengibre especiado, né? E também do chá. Ele fica com cheiro de chá na minha pele. Esse fica. Agora, vamos lá. Próxima fragrância. Bora lá sentir o Essentic Menos 4. Vamos sentir. Tá animada, filha? É bom, né? É gostoso demais os novos na coleção. Melhor ainda é poder, né, conversar com vocês a respeito de perfumes diferenciados. Muitas pessoas nem sequer conheciam essa marca aqui, que é um nicho especial, tá? Vamos sentir. Vai lá. Sente daí que eu sinto aqui. Bem gostoso também. Vai. De imediato, vem frescor. E assim que ele vai secando, assentando na pele, vai me trazendo um cheiro verde, aromático e amadeirado ao mesmo tempo, tá bom? Então, esse daqui também. Todos eles, eles não são doces, tá? Todas as fragrâncias da coleção da marca não são doces. Pra curtir esses perfumes de nicho, tem que gostar de perfumes compartilháveis. Não são doces. São aromáticos, são amadeirados, almiscarados. Traz essa certa característica de cheirinho de poeira no ar, né? Igual aquele que eu falei pra vocês. É sobre isso. Todas as fragrâncias são fora do radar e tudo que a gente é acostumado a sentir, nós não vamos encontrar aqui nesta coleção, nesta marca Essentic Molecules. Aqui não tem nada mais do mesmo, tá bom? Então, esse daqui é gostoso. Bora lá pra outra fragrância. Partiu outra fragrância. Ah, esse daqui é o Molecule, número 1, com íris. Estão vendo, gente? Mais íris. Deixa eu borrifar, deixa eu mostrar pra vocês. Esse, ele já me traz um cheiro. É verde, sim, ele é verde, ele é polvoroso e traz muito frescor de saída, tá? Zero açúcar, zero açúcar. E vai, sim, numa proposta olfativa que nós conhecemos de perfumes importados. Só esse daqui vai, o resto é tudo diferente. Muito bom! Ele é trabalhado com a molécula Isuri Super, tá bom? Juntamente com a nota da íris. E essa íris, gente, fica esverdeada. Ela fica verde. Eu sinto amadeirado, almiscarado e empoado por conta dessa íris. Quem gosta do perfume Prada Infusion de Iris, por exemplo, vai gostar desta fragrância. Mas não são iguais. Um perfume não substitui o outro, tá? Esse perfume aqui, ele fica mais esverdeado. Traz aquele cheirinho poeiril, né? Aquele cheirinho de poeira junto a íris e o lado esverdeado e amadeirado, tá bom? Esse daqui é mais amadeirado e almiscarado do que a fragrância Prada Infusion de Iris, tá? Um pouco mais amadeirado também do que o Chanel número 19. Então, quem gosta de um, tende a gostar do outro, porém mais amadeirado. É gostoso? É gostoso, mas é diferente, é diferente. Agora, esse daqui é facim. Facim, faz de usar, faz de agradar, né? Que é o Molecule na versão 1, meu povo. 1 mais mandarina. 1 mais mandarina. Como é que é, Fê? É puro cheiro de tangerina? De mandarina? É um suco delicioso, né? Desse frutado gostoso que a gente chega a salivar de tão bom. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto daqui. Olha, olha que delícia. Eita, Fê, que eu amo uma tangerina. Eu amo uma mexerica. Como é que você fala aí no seu estado? Aqui a gente chama de mexerica. Eu moro no Espírito Santo e nós falamos mexerica. Mas tem gente que fala tangerina. Cada um vai falando conforme sua localização, né? Sua localidade, seu estado. É bem gostoso. Faz de usar, faz de agradar. Esse daqui é trabalhado com a molécula Isoris Super junto à mandarina. E traz um cheiro delicioso de suco sabor tangerina. É sobre isso, ó. Ó, ó. Coisa gostosa por demais, né? Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que eu já tinha aqui na minha coleção. Acho que já, gente, temos resenha dessa fragrância, tá? Porque já faz anos que eu tenho esse perfume. Tem muito tempo mesmo. A caixinha dele vem assim, olha. Vai lá, vamos sentir. Essa é uma fragrância que abre com frescor. Temos floralidade. Mas também não deixa de ter aquele toque amadeirado, tá? De fundo, vai lá. Almiscarado também. Floral, almiscarado, amadeirado, bem gostoso e diferente de tudo que nós conhecemos no mundo da perfumaria. Esse daqui também é bem facinho de agradar. Abre com notas cítricas. Temos a floralidade que vem da magnólia e muito, muito almiscarado. Fácil, fácil, fácil. Mas fácil não tanto? Fácil não tanto? Perde tempo não, gente? Entrem no site emperfumes.com.br, façam as suas comprinhas, aproveitem essa oportunidade porque tá muito barato. Esse perfume aqui eu comprei também no site Época Cosméticos e ele me custou pra mais de 700 reais, tá bom? Isso! Fê, é sério, filha? É sério. Eu paguei bem caro. Aliás, está ainda mais caro hoje em dia. Nós encontramos essa fragrância, essa e as outras mencionadas, por mais de mil reais. E lá no site, prestem atenção, gente, prestem atenção. Lá no site M, está saindo pelo preço de R$ 269. E ainda divide em até 5 vezes sem juros e o frete é graça nas compras de R$ 250. Eita que tá bom demais, Fê, vou correndo ter as minhas fragrâncias da coleção Excentric Molecules na minha vida. Tá perdendo tempo, tá demorando. Você não correu ainda não, filho? Então corre, vai lá e boas compras. Fê, quais os mais fáceis de agradar? Anotem daí do outro ladinho a versão Molecules 1, tá bom? Molecules 1, mais mandarina, um frescor delicioso e o suco real oficial de tangerina. É bem fácil de agradar. Um outro fácil de agradar, esse outro cítrico aqui, delicioso, da linha Excentric, tá? Excentric 5, o número 5 é ele, gente. Olha, bem bom, bem bom, bem gostoso. Agora o outro também fácil de agradar é esse daqui do frasco vermelho, ok? E fragrâncias cítricas apaixonantes que vocês irão amar pelas na coleção. Fê, eu gostei daquele cheirinho que você falou lá do primeiro. Cheirinho de chuva batendo na terra, cheiro de terra molhada subindo, né? Esse, gente, é o M5, ok? Tem cheirinho de terra molhada. Tá chovendo, tá batendo na terra e tá subindo. Aquele cheiro de poeira, de terra molhada. É isso mesmo, é isso que vocês irão sentir daí do outro ladinho, tá? E esses outros dois aqui, eles são mais amadeirados. M3 e o M mais íris. São duas fragrâncias mais amadeiradas, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado vocês aí a fazerem as comprinhas lá no site da M. Entrem lá agora porque vai esgotar rapidinho, rapidinho. Rapidinho acaba isso aqui, gente. Não piscar de olhos, não estalar de dedos. Um perfume que custa R$ 700, R$ 800, R$ 900 pra mais de R$ 1.000,00 lá no site original com preço de R$ 269,00. Não é pra qualquer um, não, gente. Entrem lá e boas compras de verdade, tá bom? Olha só, meu povo. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Beijo grande no coração!